olá pessoal estou de volta novamente hoje vou estar ensinando a vocês aí a como baixar o Call of Duty Black Ops aí o meu Call of Duty lançamento aí pessoal é muito simples fácil então vamos começar pessoal entre aí no seu navegador aqui pessoal vocês vão estar digitando download Call of Duty Black Ops via torrente e vocês vão estar clicando aqui no primeiro pessoal mas para vocês estarem podendo baixar o programa vocês vão ter que baixar também esse programinha aqui ó vocês entram e baixar aqui primeiramente aqui no baixo aqui embaixo nesse programa aqui pessoal passar o nome para vocês aqui aqui pessoal vocês baixem esse programinha aqui pessoal vocês baixem é rápido para baixar tá vendo como é rápido pessoal é muito rápido já está baixado agora vocês estão vou instalar rapidinho aqui que eu não tenho ainda aqui dá um ok tá baixando como que seja um pouco mais potente ele faz muito rápido isso aqui pessoal pode mandar tudo avançado aí avançado em tudo instala rapidinho instalou já era tá instalado aí você vai lá no download do jogo aí vocês vão clicar em aqui pessoal baixar baixar este torrente vocês cliquem abrem aqui se selecione aqui nesses três pontinhos pessoal vocês selecionando você vão salvar a pasta do seu jogo vocês cliquem eu vou salvar na minha pasta aqui que é a download aqui aí vocês podem dar um ok ele vai vir em modo ISO pode dar um ok espere ele baixar pessoal também vocês coloquem aqui ó vocês cliquem com o botão direito forçar o início para ele ir mais rápido forçar início aqui ó pode ver que ele está baixando aqui vocês podem fechar pode desligar o computador normalmente ele iniciar automaticamente o download pessoal e depois vocês podem estar baixando o programinha para emular o modo ISO para RAR vou deixar o download do programa aí na descrição do vídeo beleza pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado e até a próxima pessoal tchau